Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é a Racetrack A bota da X11 aí Uma bota já tradicional A abertura dela é lateral Proteção no peito do pé Slide lateral, proteção Canela Calcanhares Proteção atrás aqui, ó, pra deixar bem macio Pra não machucar Todo o seu lado dela é antiderrapante É isso aí, essa bota agora tem uma novidade Ela vai até o 45, tá? Antes era só até o 44 Agora ela vai até o 45, tá bom? Quem quiser ver mais, a loja fica na Rua Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí E vai ter um link também na descrição do vídeo aí Pra você ver mais sobre essa bota Quem quiser comprar, pode comprar direto pra esse link A gente manda pro Brasil inteiro, tá bom? Valeu